E aí galera, como vocês podem ter visto ali? E baseado no título, vamos fazer um teste de armamento com alvo em movimento, GBU12 com alvo em movimento. Eu estava procurando algumas informações lá no fórum do DCS e um assinante lá estava comentando que ele estava tendo problema em travar o alvo dele com alvo em movimento. Por isso vamos fazer um teste aqui, que eu ainda não tinha feito isso ainda, postado em nenhum vídeo. Espera aí, é só ligar o armamento aqui. Vamos configurar. Eu tenho duas GBU12, para não perder tempo, eu vou lançar as duas. Vou colocar aqui em TD2. Se bem eu fiz alguns testes com as outras configurações aqui, não está tendo diferença nenhuma. Como o DCS está atualizando sempre, vou deixar nessa configuração aqui. E como eu vou lançar, isso aqui é um teste, já lanço duas bombas logo para não perder meu tempo. Bom, ou acerta ou acerta ou não acerta. A palavra é bem certa. Que pegadilha, hein? Espera aí, é só ligar o sensor aqui. Vamos lançar o nosso TGP bem para essa área aqui do mapa. Vamos ligar de cá. Cadê você? TBC. Beleza. Vamos ligar o free aqui, porque o sensor de TV não trava. Bem lá ali na frente. Vamos descer o nosso TGP para lá. Opa. Vamos dar um ajuste aqui no mapa. Beleza. O nosso alvo está aqui. Vamos ver ele daqui. Ah, esse aqui é aquela área onde o carrinho está dando volta. Vamos ver se a gente acha ele ali. Primeiro, deixa eu configurar um negócio aqui. Armados. Esse aqui eu vou usar o laser. Vamos dar um zoom aqui. Aqui no mapa do Golfo Pérsico, como vocês podem ter visto naquela hora que eu mostrei lá embaixo, tinha uns carrinhos do lado. Aqui de cima não dá para ver os carrinhos. Tem essas coisas, filho. Isso é gráfico. Basicamente, isso é gráfico. Já vi o caminhão ali. Aí lá. Fazendo a sua entrega diária de armamento, né, seu insurgente. Vamos ver se a gente trava ele aqui. Espera aí. Vamos dar um zoom aqui. E vamos voltar para isso aqui. Para quando soltar a arma ficar mais fácil para mim. Beleza. Então vamos usar aqui armado, laser, fire. Vamos ver se ele trava. Estão em uma distância de 21 milhas. Vamos ver se ele pega. Vamos ver se ele pega. Pegou não. Estamos a 19 milhas. Pegou, 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 pegou no ponte, aqui ó, PT, PT, ponte, laser marcado. Estamos a 90 segundos. Estamos a 90 segundos, como diz o outro. Vamos ver se a gente acerta o alvo ali. Vamos, não vou nem mexer aqui, ó. Porque ele está travadinho aqui, ó. PT, laser. Piscando que nem uma biscate ali na esquina, viu. Vamos ver se a gente pega ele aqui, ó. 60 segundos para a liberação do armamento. Vamos lançar as duas bombas. Ou acerta ou não acerta. Se eu acertar, eu posto o vídeo. Se eu não acertar, eu vou pensar aí. Pelo menos o pessoal vai saber se está funcionando ou não, né. Só que o DCS aqui no AV, 8B, esse Heuer, está vendo essa contagem aqui? Próximo de 5, você pode apertar o botão de liberação de armamento. Aí a gente fica de olho aqui. Opa, soltou. Recafe, pega. Pega. Pegou, pegou. 25. 6. 20. Está travadinho, ó, pessoal. Ponte. PT. Lá vai. Lá vai descendo. Descer a suor de AV, 8B, esse Heuer. Teste de alvo em movimento. Ok. 2GBU12 descendo. Está travadinho. Fire, laser, PT. Esse caminhãozinho está rápido demais. Será que acerta? É, pelo menos o TGP está travado nele, né. Um alvo, por favor. Um alvo, por favor. Perdeu, perdeu, perdeu. Não acertou, não. Ai, 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 fi. Vou te falar. Essa mesma configuração aqui, ó. Eu usei ela no mapa do Cáucaso. E funcionou belezinha, fi. Perdeu, não acertou, não. Essa mesma configuração aqui, eu usei lá no mapa do Cáucaso. Ai, ai, ai. Um vídeo perdido. Agora eu não sei se eu posto ou não. Eu tenho... É... Eu tenho de acertar o alvo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer.